A Bela Adormecida Uma maldição, um longo sono e a promessa de um amor verdadeiro. Uma narrativa sobre o destino e o poder transformador do amor. Uma princesa é amaldiçoada a dormir por cem anos, a ser despertada apenas pelo beijo de um príncipe. Em um reino majestoso, rodeado por montanhas imponentes e vastas florestas, havia um imenso castelo que se erguia como um farol de esperança e prosperidade. Lá reinavam um bondoso rei e uma graciosa rainha, eles eram adorados por seus súditos e respeitados por reinos vizinhos. Contudo, em meio a todo esse esplendor, uma sombra de tristeza cobria os corredores do palácio. O casal real, apesar de ter tudo o que poderia desejar, tinha um vazio em seus corações, o desejo não realizado de ter um herdeiro. Os anos passaram e, com eles, a esperança da rainha em conceber tornou-se mais tênue. Mas, como em toda boa história, quando menos se espera, um milagre aconteceu. Em uma bela manhã ensolarada, a rainha descobriu que estava esperando uma criança. O reino inteiro se encheu de alegria e as badaladas dos sinos anunciavam a boa nova. Nove meses depois, nasceu Aurora, uma princesa de pele alva, olhos tão azuis quanto o céu de verão e cabelos dourados como os raios do amanhecer. Para comemorar a tão aguardada chegada da herdeira, os reis organizaram uma festa grandiosa, a maior que o reino já vira. Convites foram enviados a todos, desde os mais humildes camponeses até os mais nobres duques e condes. Especialmente as fadas, seres mágicos detentores de poderes encantados, foram chamadas para abençoar a pequena princesa. Mas em um infeliz descuido, uma fada foi esquecida, malévola. Ela, com seu coração repleto de amargura e inveja, não viu o esquecimento como um mero acidente. Viu como uma afronta. O grande salão do palácio estava repleto e, um a um, os convidados apresentavam seus presentes e felicitações. As fadas, com sua magia, não ofereceram objetos, mas dádivas. A primeira fada, com um toque suave, concedeu à Aurora uma beleza inigualável. A segunda, entoando um canto melodioso, presenteou-a com uma voz que encantaria a todos que a ouvissem. No entanto, antes que a terceira fada pudesse falar, um vento gélido tomou conta do salão. Uma escuridão envolveu o ambiente e do centro dela surgiu uma lévola. Com um sorriso cruel e olhar de desdém, ela lançou sua maldição. No seu décimo sexto aniversário, a Aurora espetará o dedo no fuso de uma roca e encontrará a morte. O silêncio foi ensurdecedor. No entanto, a terceira fada, ainda com sua magia intacta, interveio. Ela não morrerá, mas cairá em um sono profundo e só o beijo de um amor verdadeiro poderá despertá-la. Tentando evitar o trágico destino de sua filha, o rei ordenou que todas as rocas fossem queimadas. E para maior proteção, Aurora foi enviada sob o nome de Rosa para viver em uma cabana escondida na densa floresta sob o cuidado das três fadas benevolentes. Entretanto, os poderes de Malévola eram fortes. Na manhã do décimo sexto aniversário de Aurora, uma melodia hipnótica a guiou a um antigo aposento do castelo. Lá, sob o canto de Malévola, ela espetou o dedo e caiu no sono profundo, conforme a maldição previra. As fadas, ao perceberem a tragédia, lançaram um feitiço no reino, fazendo todos adormecerem, esperando pelo dia em que Aurora despertaria. Longe dali, o príncipe Felipe ouviu lendas sobre uma bela princesa adormecida, protegida por espinhos e um feroz dragão. Movido por bravura e curiosidade, ele enfrentou todos os desafios que se erguiam em seu caminho. Cada espinho que enfrentava parecia contar histórias da princesa adormecida, e cada passo que dava em direção ao castelo o tornava mais determinado a encontrar Aurora. Malévola, percebendo a aproximação do príncipe, usou toda sua magia para criar a mais terrível das criaturas, um dragão gigante e flamejante, que protegia o castelo com sua fúria ardente. O confronto entre Felipe e o dragão foi épico. Armado com sua espada e escudo, e guiado pelas fadas benevolentes que lhe forneceram uma espada encantada, o príncipe enfrentou o monstro, mostrando coragem e destreza. Após uma longa batalha, o dragão, que não era páreo para a bravura e determinação do jovem príncipe, foi derrotado. O caminho para o quarto de Aurora estava agora livre. Felipe, com seu coração pulsando rapidamente, adentrou os corredores silenciosos do castelo até encontrar a sala onde Aurora repousava. Ao vê-la, ele foi arrebatado por sua beleza serena e etérea. Aproximando-se lentamente, ele depositou um beijo suave nos lábios da princesa. E como a magia predissera, esse ato de amor puro e sincero desfez a maldição. Aurora despertou, seus olhos azuis encontrando-os do príncipe, e um sorriso iluminou seu rosto. Ao acordar da princesa, o encanto que mantinha o reino adormecido se desfez. Os habitantes acordaram, confusos, mas alegres ao perceber que a maldição havia sido quebrada. O rei e a rainha, com lágrimas de alegria nos olhos, abraçaram sua amada filha, e o reino inteiro celebrou o retorno de sua princesa e a bravura do príncipe Filipe. Os dias seguintes foram de festas e comemorações. O amor entre Aurora e Filipe floresceu, e em pouco tempo, um novo casamento foi anunciado. O reino, mais uma vez, se encheu de alegria, e uma grande celebração foi realizada. Os dois se casaram sob as bênçãos das fadas e a admiração de todos do reino. Aurora e Filipe reinaram juntos, trazendo prosperidade, paz e amor ao reino. Sob sua liderança, o reino floresceu como nunca antes, tornando-se um símbolo de esperança e justiça para todos os reinos vizinhos. As fadas, sempre vigilantes, garantiram que Malévola nunca mais pudesse causar mal à Aurora ou ao reino. E assim, a paz prevaleceu, mostrando que, de fato, o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo, capaz de superar qualquer adversidade e desafio. A história de Aurora e Filipe foi contada por gerações, lembrando a todos que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, sempre há esperança. E essa esperança muitas vezes se manifesta através do amor, um sentimento capaz de transcender maldições, enfrentar dragões e unir reinos inteiros. E a moral da história permaneceu. O amor verdadeiro tem o poder de superar as maiores adversidades e quebrar as maldições mais poderosas. O conto A Bela Adormecida tem origens em várias histórias folclóricas e tradicionais. A versão mais conhecida no mundo ocidental é baseada na adaptação de Charles Perrault, intitulada La Belle au Bois Dormand, que foi publicada pela primeira vez em 1697 em histórias ou contos de tempos passados, com moralidades, com o subtítulo Contos da Mãe Gança. Mais tarde, os irmãos Grimm também incluíram uma versão chamada Dorn Roshan, Rosa Espinhosa, em sua coletânea de contos de fadas. No entanto, foi a versão de Perrault que serviu de base para muitas adaptações subsequentes, incluindo a popular animação da Disney. Dorn Roshan, Rosa Espinhosa,